O projeto VITO vem a público esclarecer que não pretende entrar em conflito com as autoridades ambientais, já que todos são parceiros importantes no processo de preservação ambiental. Herculano Diniz, diretor executivo, diz que a proposta do plano de monitorização foi enviada à Direção Nacional do Ambiente em 2020 e o projeto interpretou o silêncio da mesma como sinal positivo, bem como a participação da Delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente nas sessões de trabalho e elaboração do plano. Herculano Diniz começa dizendo que a Associação Projeto VITO cumpriu todos os procedimentos legais na elaboração do plano de monitorização da vegetação do fogo apresentado esta semana. Na sua reação à conferência de imprensa da Delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente, Diniz assegura que não pretende entrar em conflito porque a intenção é continuar a desenvolver o excelente trabalho com todos os parceiros, pois todos são importantes. É importante esclarecer que desde maio de 2020, submetemos a proposta técnica e a proposta financeira à Direção Nacional do Ambiente para apreciação. Como não tivemos uma resposta, entendemos, como em qualquer outra parte do mundo, que isso deveria ser entendido como um sinal para avançar, já que não havia objeção. Também é importante referir que esse plano foi um dos pontos de uma audiência que nos foi concedida pelo próprio Ministro do Ambiente, o que foi apreciado e não recebemos nenhuma objeção. Além disso, toda a preparação do plano foi em parceria com a Delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente, em vários encontros, assim como a participação de técnicos do Parque Natural do Fogo em missões de terreno, na revisão e não só. Depois de concluído, o plano foi submetido à Direção Nacional do Ambiente. A diretora deu-nos nota de recebimento do plano e, inclusive, pediu um parecer à coordenadora do parque para iniciar o processo de aprovação do plano. Então, no nosso entendimento, o projeto Vitó cumpriu todos os procedimentos necessários para que o plano fosse legalmente elaborado e agora realizamos um workshop de validação que nada mais é devolver o plano a todos os parceiros que participaram na sua elaboração para verem se os seus contributos realmente foram validados. Ressalta, o processo foi enriquecedor e trouxe informações que darão um grande contributo à conservação da vegetação e da flora no fogo. Antes não tínhamos nada, agora temos um plano que pode ser apreciado e pode ser valorizado ou não, melhorado, alterado e adequado de modo a contribuir para a conservação da vegetação. O projeto Vitó diz respeito às autoridades ambientais, mas também tem alguma independência nas suas ações que desenvolve. Entretanto, vai continuar a trabalhar para reunir consensos e aprovar.